Já era hora de você ver que comigo não dá Não vai ser do seu jeito não Sempre se achei não tem graça esse seu jeito de ser Me atormenta e só você não vê Me solta e vai seguir o seu cordão Não cabe a mim te perdoar mais não A culpa é sua, foi você quem quis Não adianta mais chorar, só quero ser feliz Implora, chora depois que perdeu Eu quero te encontrar só pra dizer adeus Vai dizer pros seus amigos que tudo tá mal Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal Implora, chora depois que perdeu Eu quero te encontrar só pra dizer adeus Vai dizer pros seus amigos que tudo tá mal Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal Já era hora de você ver que comigo não dá Não vai ser do seu jeito não Sempre se achei não tem graça esse seu jeito de ser Me atormenta e só você não vê Me solta e vai seguir o seu cordão Não cabe a mim te perdoar mais não A culpa é sua, foi você quem quis Não adianta mais chorar, só quero ser feliz Implora, chora depois que perdeu Eu quero te encontrar só pra dizer adeus Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal Implora, chora depois que perdeu Eu quero te encontrar só pra dizer adeus Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal Tchur, 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 tchururu Tchur, tchurururu, tchururururu